Olha a caneta brisando Opa! E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete E sejam todos bem-vindos ao meu canal Para mais um vídeo de Pesma Bike 2020, rapaziada! Se você é novo aqui, meu parceiro, faz o seguinte Assista ao vídeo até o final Se você gostar do que você viu aqui e quiser se inscrever Fica à vontade, tá, mano? Aqui você vai encontrar dicas, tutoriais Gameplay, X1 contra inscritos E, mano, a partir do ano que vem 2020, tem novidade Aqui no nosso canal, tá? A partir das 7 horas, a partir de 2020, tá, galera? Vai ter vídeos aleatórios Negrete, o que é isso? Vídeos aleatórios Mano, a gente vai jogar todos os jogos mobile Tá, galera? É vídeo de terror Jogo de ação, tiro Então, mano, ano que vem vai ter muita Novidade aqui no canal Negrete Android. E pra quem já é Meu inscrito, tamo junto, meu parceiro É nóis de novo, meu amigo. É nóis, é nóis. Galera, o negócio é o seguinte, tá? É... Todo mundo sabe aí que a gente Teve os jogadores spots do Campeonato Brasileiro E eu gostaria de saber Qual o jogador que Eu tirei no PES 2020, certo? Só que eu queria Saber assim, galera, qual o nível que ele pode Chegar, certo? Então a gente vai Ver tudo isso agora, meu parceiro Vamos ver tudo isso agora, beleza? Então Vamos começar aqui, então vamos começar aqui pelo Campeonato Brasileiro. Estamos Aqui com o nosso querido Dudu Eu tirei o Dudu, não sei vocês Eu tirei o Dudu. Mano, muitas pessoas me perguntaram É Portugal, tá? Não é português do Brasil Então algumas palavras aí Mas tá diferente, mas vocês entendem, né mano? Vocês entendem. Então vocês estão vendo aí Que o Dudu tá com uma aceleração Vocês estão vendo ali, ó. Rapidez, né? Então, isso significa que é A velocidade do Dudu, né? Vamos avaliar aqui, rapaziada Os mais importantes, beleza? Então a rapidez do Dudu ali Tá 90, ele vai para o nível Qual nível, qual nível será, rapaziada? Qual nível, qual nível, qual nível Ele vai para o nível 24 Ou haverá o 95 Que tá excelente, né galera? E ele tá ali com uma aceleração de 98 Velocidade 94 Dribble 95 A posse de bola, se não me engano Acho que é a posse de bola Tem o controle de bola em 91 Meu, só sei que o Dudu ficou top demais, cara Top demais Eu tenho no Dudu Eu gostei de ter tirado esse pequenino, né mano? Que joga muito, né? Jogador do Palmeiras, muito bom Comenta aí qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E se vocês já conseguiram deixar Esse jogador fundo, né galera? Eu vou deixar os meus Se Deus quiser, essa semana ainda Bom, vamos para o próximo Então, rapaziada Quem será o próximo jogador? Quem será? É ele mesmo O zagueirão, o xerifão Zagueiro do Paraguai Zagueiro da seleção paraguaia, né? Também zagueiro do Palmeiras Gustavo Gomes Eu também tirei ele Se você não viu Clica nesse cardzinho Tá passando aqui em cima Você vai ver que a gente tirou Vários jogadores bons, né galera? Então, tá vendo aqui Gustavo Gomes Overall aí 90 nível 1 Jogadorzaço Zagueiraço Então, o que a gente tem de qualidade aqui no É... No Gustavo Gomes Tem o cabeceiro que é 90 Tem ali o salto, né? Que é 92 Tem o contato físico que é 93 Bom Tá bom Vamos ver o nível aqui Que ele pode chegar, rapaziada Nível 1 Ele foi pro nível 25 Overall 95, meu parceiro Ficou bom Então, você não pode ver ali Que o cabeceiro dele já foi pra 93 Olha a agressão Já foi pra 98 Né? 99 97 Mano Defesa ali Já foi pra 98 Caramba Top Gostei Vou evoluir o meu Gustavo Gomes Show de bola E aí, mano? Comenta aí Você conseguiu tirar o Gustavo Gomes? Eu consegui, hein? Vamos ver o próximo Então, rapaziada Próximo jogador Quem será o próximo jogador? Vamos voltar aqui O próximo é ele Thiago Volpe Goleiraço do São Paulo Meu Goleiro O Thiago Volpe Foi aquele jogador que eu falei Meu, acho que não vai evoluir muito não Mas eu me enganei, mano Evolui bastante, galera Bastante mesmo Vamos ver aqui, ó Aqui nós temos que ir um pouco mais pra baixo, tá? Então, vocês estão vendo ali Que o overal é 88 Nível 1 Eu vou evoluir primeiro Essa parte de cima aqui Pra vocês verem, galera Garela Garela Olha as ideias que eu tô falando, mano Galerinha Olha aí, ó Ele evoluiu Tá aqui bastantinho, certo? Vamos voltar aqui no nível 1 Pra vocês terem uma ideia Olha só agora A parte de baixo é o que mais importa Meu O Volpe já veio Praticamente bom, mano Se a gente for parar pra pensar O Volpe já veio melhor Que muitos goleiros aí Bola preta normal, mano Né? Quem concorda comigo aí Comenta aí Eu achei que ele veio Bom pra cacete, velho Então vamos dar uma evoluída aqui No Volpe Olha aí, meu Evoluiu bastante Nível 24 Overal 91 De 88 Foi pra 91 Não evoluiu aquela evolução Como jogadores normais de linha Mas Meu Evoluiu bastante Olha só Reflexo 99 Temos ali Alcance 99 Meu Ficou show de bola Rapaziada Show de bola Tiago Volpe 91 Show de bola Goleiro do São Paulo Futebol Clube Top demais Vamos pro próximo Então, rapaziada Vamos pro próximo Quem será o próximo Quem será o próximo É ele Gabigol Gabigol Quem conseguiu tirar o Gabigol Levanta a mão Eu consegui, galera Eu consegui tirar o Gabigol Só que Eu achei que o Gabigol Não ficou muito bom, não Eu achei que o Gabigol Estão vendo ali Overal 91 Nível 1 Falei, meu O Gabigol Vinha pela ação Quem viu O 2019 Do Gabigol Esse ano Foi top Não foi ruim, não Mas, né Fazer o que a Konami Achou que ele foi bom Assim O que a gente tem De destaque aqui No Gabigol Sei lá, mano 91 ali Tem ali o controle de bola 91 Aí falei, meu Na hora que evoluiu O Gabigol Ele vai ser monstro Não Vamos evoluir Evoluímos ele aqui Nível 30 Overal 96 É, evoluiu Bastante coisa Foi pra 90, né A gente pode ver aqui, ó É, a velocidade dele Foi pra 91 A aceleração 91 Força no chute 90 É, ali o ataque Foi pra 91 Controle de bola 96 É, algumas coisinhas Ali melhorou bastante O passe do Gabigol Melhorou bastante, né Mas eu Particularmente Não gostei Não gostei Não gostei Eu achei que o Gabigol Ia vir um pouquinho melhor 2019 do Gabigol Foi excelente, galera Então eu achei que ele merecia O overall tá bom 96 Show de bola, né Top Mas eu achei que ele foi Melhor do que o nosso próximo Vamos ver o próximo, galera Eu achei, galera Eu achei que ele foi melhor Que o nosso próximo Que é o Everton Cebolinha Eu achei Eu, na minha opinião Eu achei que o Gabigol Foi melhor que o Everton Cebolinha, né O Everton Cebolinha Que é 92 de over Nível 1 Tá bom Olha só isso aqui A aceleração ali Já tá 98 Então se já imaginaram Qual nível Que esse maluco aqui vai chegar, né Vamos evoluir, rapaziada O que a gente tem de destaque Aqui no Everton Cebolinha Temos ali o drible A aceleração A velocidade Muito bom, né, cara Top demais Vamos evoluir ele aqui, então E ele foi para Olha só 98, mano Ele foi para o overall 98 2 a mais que o Gabigol Eu não lembro O Gabigol foi 97 96 Não sei Até me esqueci já Mas o Everton Cebolinha É o maior over, né Dos jogadores brasileiros Aí Então ele o controle de bola Já foi para 95 Dribble 99 É, tá bom Everton Cebolinha Tá show Velocidade 97 Aceleração 99 Rapaz Baita jogador Se você conseguiu tirar aí O Everton Cebolinha Você tá de parabéns, mano Você tem aí Um excelente atacante, né Não sei se ele tá com um atacante É, ele é atacante Ele é atacante Show de bola Everton Cebolinha Evoluiu Drasticamente Monstro Top Quem será o próximo? Será que é o Arrascaeta? Será que é o Arrascaeta? Ele mesmo De Arrascaeta Overall 91 Tá aí Uruguaio Joga muito, hein, galera Jogou muito também esse ano Jogou muito na Libertadores 91 Overall 91 É Tá bom Né Nível 1 O que tem aqui de destaque Por enquanto Na Arrascaeta É o passe, né, galera Tão vendo ali O passe firme, né Vamos ver Vamos evoluir aqui O Arrascaeta Vamos evoluir devagar Foi o overall 96 Praticamente Parece que o mesmo overall Do Gabigol Depois a gente vai voltar No Gabigol Pra gente ver, galera Eu esqueci qual que foi o Gabigol É, temos ali então O passe Que foi pra 97 O ataque Ele foi pra 92 Controle de bola 92 Dribble 93 É a aposta de bola Ali, né 93 É, evoluiu Bastantinho até, né O Arrascaeta Aceleração 93 É, velocidade 89 Realmente O Arrascaeta Não corre muito É, força no chute 91 Tá bom Show de bola Gostei Eu falei que eu não gostei Mas gostei Beleza, então, galera Vamos ver o próximo aqui Então Vamos ver o próximo Quem será o próximo Eu acho que vai ser o Jorge Esse mesmo Jorgito Jogador lateral esquerdo Do Santos Joga muita bola O Jorge, mano Já tá com 89, né O que que tem aqui De destaque no Jorge O drible E o passe Cara, eu acompanho aí O Jorge Desde quando ele jogava No Flamengo E realmente Ele tem um passe muito bom A aceleração dele Também é muito boa Uma velocidade muito boa Aqui eu acho Que a economia acertou, né Então vamos ver aqui Tem o drible 85 Pass 90 Velocidade 91 Ótimo lateral Vamos evoluir ele aqui Devagar Pra gente ver Como que ele vai Subindo o nível Né, galera Vamos ver aqui Do nível 1 Ele foi para o nível 31 Rapaziada Ele foi ali Com uma velocidade 96 Aceleração 91 A posse de bola ali Também Umitou bastante Caramba Pra um lateral Isso O Jorge Está excelente Meu parceiro Não precisa de mais ninguém Ficou muito bom, hein, galera Eu gostei Do Jorge Lateral do Santos Né, mano Muito bom Show de bola Galera, deixa eu voltar lá No Gabigol Só pra ver aqui Como é que ficou o Gabigol Né Eu acho que o Gabigol Ficou 97, galera Não, 96, cara E o louco, meu 96, rapaz Eu achei que ele tinha Ficado 97 98 Mas não E o próximo aqui É o Bruno Henrique Bom, Bruno Henrique Todo mundo sabe Que o garoto Corre igual um foguete Né, mano Então O que será Que podemos esperar Aqui Do É Bruno Henrique, né 89 89 Nível 1 Você tá vendo ali Que a velocidade Do menino Já tá 97 Então você pode ver Que eu tenho certeza Absoluta Que ele vai pra 99 Né O que que temos De destaque aqui Aceleração A velocidade Por enquanto Né Por enquanto Vamos ver Vamos evoluir aqui O Bruno Henrique O que será O que será Olha só Bom, isso aqui eu já sabia Velocidade Aceleração Sabia que ia Aumentar bastante Então Velocidade 99 Aceleração 96 Temos também ali O drible Que foi pra 92 Muito bom É O cabeceio dele Foi pra 85 A ofensividade Dele, né Que ele é atacante Ele não é atacantão Né Igual o Gabigol Joga mais pelas pontas Ali Mas ficou 92 Nível 23 Gostei Bastante É Até que tá legal, né 95 Cara Tivemos ali Ótimos jogadores Vamos ver então, galera Todos os jogadores Então vamos ver Todos os jogadores Aqui, galera Vamos começar lá por cima Dudu Que tava com 90 Foi pra 95 Galera Do nível 21 Foi pro 24 Ótimo jogador Dudu Monstro O zagueiro Gustavo Gomes, rapaziada De 90 Foi pra 95 Do nível 1 Foi pro nível 25 Show de bola O goleiro Thiago Volpi 83 Foi pra 91 Caramba Baita evolução Do Thiago Volpi Aí, né Cara Foi pro nível 24 O Gabigol De 91 Foi pra 96 Foi pro level 30 Tá bom Também não tá ruim Mas eu achei que ele merecia Um pouco mais Everton Cebolinha Foi um dos que mais evoluiu E o mais forte Aqui, né, galera De over, né Que de 92 Foi para 98 Tá muito apelão Esse Everton Cebolinha Aqui, hein Nível 1 Foi pro nível 29, né E o Arrascaeta Aí, jogador do Flamengo Que veio com 91 Foi para 96 Bom também Que ele tava no nível 1 Foi pro nível 28 E temos aqui E temos aqui O lateral Jorge O Jorge Acho que foi um Um dos mais Que evoluiu Aí, né, galera Evoluiu Bastante, mano Olha só De 89 Foi pra 96 Né, rapaziada Evoluiu Muito E o último aqui Que é o Bruno Henrique Né, rapaziada Que tá com O overall 89 Foi pra 95 Nível 1 Foi pro 23 Meu Evoluiu bastante também, né O pace do Bruno Henrique Evoluiu demais Galera Então É isso aí Se vocês quiserem Ver mais Esse tipo de conteúdo No meu canal Deixa like Daí eu vou saber Se vocês gostaram Tá bom Então, galera Espero que vocês tenham gostado Como eu falei, né Se você é novo aqui no meu canal Caiu de paraquedas Se quiser se inscrever Eu queria ter um botãozinho Aqui embaixo Que escrito se inscrever Se inscreve aí Se quiser virar membro também Tamo junto Galera Pra quem é meu inscrito É nóis, meu parceiro Aquele forte abraço Espero que todos vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Quando sair mais potes Jogadores destaques Lendas A gente vai estar trazendo aqui Nosso canal Negrete Android Tá bom, rapaziada Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou E adivinha Eu fui Falou, rapaziada É nóis Abraço É nóis É nóis É nóis Tchau, tchau.